Proenem. Preparação que vai além. Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera Padrão Ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Bom, cheguei aqui na academia agora, domingão, vou mostrar pra vocês como é que vai ser a minha nova rotina, de trabalho, faculdade, academia, não sei o que, esse ano, 2018, e vou mostrar pra vocês como é que eu estou estudando agora, meu planejamento inicial. Dá um alô aqui, tá viajando lá, beleza? Bom, vou pegar um cafezinho aqui, let's bora com tudo pro vídeo, chama que vem. Bom, a parada é o seguinte, né? Ih, tá acabando o negócio. Esse ano, a parada vai ser tensa, vai ser mais tensa do que ano passado, porque tem PH que eu trabalho, curso presencial, tem Proenem, Promedicina, então vai ficar mais tenso. Então é o seguinte, vamos chegar aqui no planner, aliás, caixinha de talent aqui humilde, aliás, tem até que apagar aqui o outro planner antigo, né? E botar pra fevereiro. Mas vamos lá, questão é o seguinte, olha só, segunda-feira é dia que eu tenho estágio no Salgado Filho e PH à noite. Então aqui eu tenho que malhar seis da manhã e pegar no estágio às oito. Então é meio complicado, mas dá pra fazer. E aí aqui eu deixei livre, porque eu saio do PH dez da noite, então não vou, segunda-feira é quase impossível ter tempo pra estudar, então tá livre aí. Terça-feira é internato e Promedicina às quatro, né? Então esse dia aqui eu tenho mais livre, porque o Promedicina termina às cinco e vinte, beleza, dá pra voltar pra casa, malhar e estudar ginecologia à noite. Então, terça-feira é internato, Promedicina, academia fim de tarde, né? Depois do Promedicina e gineco à noite. Quarta-feira é internato e PH, só que no internato, aqui vai ser, não sei se vai dar pra estudar obstetrícia, cara. Porque eu saio do PH de novo dez da noite, então assim, quarta-feira eu fico meio cansado, nem vou pra academia não. Então eu chego no internato oito horas, saio de lá três horas mais ou menos, pego no PH quatro horas e vou até às dez. Então assim, se eu chegar em casa com alguma disposição, eu assisto aqui uma horinha de vídeo-aula de obstetrícia, se der, enfim. Quinta-feira é só internato e academia, então aí dá pra mandar pediatria e clínica cirúrgica. Sexta-feira é só internato e academia, dá pra mandar obstetrícia e clínica médica. Sábado, no máximo, academia, então dá pra mandar clínica cirúrgica e clínica médica. Domingão, revisão da semana, mais algum simulado que faltou, vou explicar porquê, e mais ginecologia. Como é que eu estudo, tá? Vira aqui pra eu falar pra vocês. Eu falei isso em vários vídeos, né pessoal, do canal, do Pró-Medicina, em vários lugares, que é o seguinte. Não dá pra gente avançar num conteúdo que a gente estuda sem fazer exercício. Vou mostrar pra vocês na plataforma MedCell que eu consigo, depois que eu terminar cada tópico que eu estudo, sei lá, um tópico de ginecologia, um tópico de pediatria, eu consigo fazer um simulado com as questões que caíram desde 2008 até ano passado daquele tópico. Então, quando eu termino a matéria, automaticamente eu vou lá e faço o simulado dela. Porém, às vezes, por exemplo, na terça-feira aqui tá meio apertado o tempo de ginecologia, na quarta-feira tá apertado a obstetrícia. E aí, se faltar, eu deixo pra fazer hoje, no domingo. Beleza? Bom, e tem mais uma coisa que eu tive que fazer, não teve jeito, né? Eu tive que me render aos resumos. Ah, como assim, Bruno, se render aos resumos? Se liga só que eu vou falar. Bom, a questão é o seguinte, cara. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não gosto de resumir. Eu não tenho paciência de ficar escrevendo, anotando o que estão falando na aula ou na videoaula. Só que a preparação pra residência, mano, é um conteúdo brutal, brutal. E é uma decorela bizarra. É diferente do que na prática médica que eu tenho que entender a doença. Eu vou raciocinar ali na hora. No máximo, eu vou decorar os fármacos e tudo mais, os procedimentos. Então, assim, eu percebi que eu não ia conseguir decorar tudo que eu tenho que decorar só assistindo as aulas e lendo as apostilas do Medecel que estão aqui embaixo, que eu tenho que organizar também, né? Eu vou organizar isso aqui, porque, cara, eu tenho que comprar uma estante nova. Mas aí, enfim. Bom, eu comprei... Deixa eu ver aqui. Eu comprei cinco cadernos. Cadernos simples, né, gente? Sem nutelagem. Tá caro, né, caderno? Pelo amor de Deus, cara. Um caderno capa dura aqui, ó. Eu falei pro cara, ó, eu quero o melhor custo-benefício de capa dura. Ó, caderno quase 15 reais. Mas, enfim, comprei o caderno, cinco cadernos, e aí investi bastante, né, nas cores, né? Vermelho, azul e preto, sempre aquela coisa raiz. E, assim, é um caderno pra obstetrícia, é um caderno pra ginecologia, é um caderno pra clínica médica, um caderno pra clínica cirúrgica e um caderno pra pediatria. O que eu boto no caderno? No resumo, simplesmente as coisas mais importantes da aula e que vão ser cobradas na residência. Beleza? Deixa eu mostrar aqui, mais ou menos, pra vocês como é que é. Bom, então, por exemplo, esse aqui é o de ginecologia, né? O caderno de gineco. Aí tá aqui, o tópico é diagnóstico em ginecologia. Aí tá lá, ultrassom. Fez sonoro, quando o fez sonoro passa bem, é sinal de conteúdo líquido, ou seja, é anecoico. Densidade líquido, isso quer dizer que são cistos e é um sinal de benignidade. Quando o ultrassom mostra uma região hipoecogênica, existe célula no conteúdo líquido. Então, pode ser um cisto ou pode ser um nódulo, sinal de benignidade. Se for uma massa, né, hiperecoica, o que significa isso? Tá mais denso, né, do que o conteúdo líquido? Isso quer dizer que é um conteúdo sólido. Então, tem muitas células, isso é um sinal de malignidade, um sinal de tumor. Aí tá lá, eu boto essas coisas que são básicas, não fico... Eu boto o que é cobrado. Indicação de ultrassomografia transvaginal. Avaliar ovulação em caso de infertilidade. Avaliar útero em caso de sangramento. Ou então, uma dor pré-menstrual acima do normal, excessiva. Pra avaliar massas. Quando o ultrassom abdominal é insatisfatório. Bom, aí tá aqui. Se você achar uma neoplasia, um tumor no ovário, a imagem cística pode ter uma projeção da cápsula. Aí pra você investigar melhor, você adiciona um Doppler pra avaliar a propriedade dos vasos sanguíneos. É, ultrassom, pra você avaliar endométrio. A espessura maior que 5 milímetros. Pós-menopausa, sugere malignidade. Se faz terapia hormonal, maior que 8 milímetros, sugere malignidade. Se tiver na fase menstrual ainda, maior que 12 milímetros, sugere malignidade. O que acontece? Eu faço, né, esses resumos. E quando chega no domingo, hoje no caso, eu vou estudar mais um pouco de gineco. E eu vou revisar tudo da semana. Beleza? Eu vou fazendo isso progressivamente, cara. Semana que vem eu vou revisar dessa semana e da semana seguinte. Na outra semana eu vou fazer isso. E vou fazendo. Até que vai chegar o momento que eu vou ter que fazer isso sábado e domingo. Mas aí eu já vou ter varrido bastante parte da matéria. E aí quando chegar no final do ano, assim, lá pra outubro, novembro, eu vou ficar só pegando os resumos e fazendo as questões. Então, vamos começar a estudar a nossa gineco de hoje e fazer um simulado. Depois eu vou revisar isso aqui tudo. Vamos lá. Bom, pessoal. Então, como eu mostrei pra vocês ali no planner, né, e de acordo com a minha programação, eu tenho que estudar ginecologia hoje. Isso aqui, na verdade, eu já vi tudo, tá, gente? Ano passado, né, esses temas. Mas agora são aulas novas que foram gravadas pra esse ano aí. Essa parte aqui eu já vi, o diagnóstico, então agora eu tenho que ver essa parte de anatomia, embriologia e malformações do trato feminino. Eu tenho que fazer também hoje o simulado dessa aula aqui e fazer também o simulado dessas aulas aqui e também de outras aulas que eu assisti e não fiz o simulado ainda na semana. Algumas eu fiz, outras não, mas hoje é o dia que eu tenho mais tempo, então eu posso fazer o simulado, né? Então, vamos começar aqui. Eu vou deixar rolar um pouquinho o doutor Jader Burtê, que é muito gente boa falar um pouquinho. E depois eu mostro o simulado pra vocês. Vamos, doutor Jader. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a uma aula de ginecologia. Eu sou o Jader, trabalho, então, com as aulas de ginecologia. E esse assunto, na verdade, é o assunto que, quando a gente fala de anatomia, a gente vai lembrar lá daquele início da faculdade, quando a gente estudava anatomia. E todo mundo dizia pra gente, olha, anatomia é uma das matérias mais importantes da medicina. Na verdade, a gente sabe que realmente é. Anatomia e fisiologia são a base de tudo. Olha aí, olha aí, olha aí, o recado que eu sempre falo pra vocês. A gente não sabe de biologia, realmente a gente acaba não conseguindo entender bem as coisas de patologia. As coisas que acabam dando errado, né, nisso tudo. Então, gente, essa aula é a aula que a gente vai começar a falar pra vocês sobre anatomia. Eu vou explicar um pouquinho sobre a anatomia do trato genital feminino. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a embriologia também, que acaba sendo a base pra você entender depois as malformações. E no final a gente ainda vai falar um pouquinho sobre as malformações do trato reprodutivo, dos derivados, dos duplos de Miller, que também aparece bastante na prova de vocês. Tranquilo? Bom, beleza. Então eu vou assistir aqui a aula e depois eu vou começar a fazer os simulados. Show? Partiu, então. Bom, ontem eu assisti aula de clínica médica e clínica cirúrgica. Ontem foi sábado, né? Então eu tenho que fazer um simulado aqui ainda de clínica cirúrgica e clínica médica, que eu não fiz ontem. Então, isso aqui cai muito, olha lá. São 32 questões de tem 10 anos, né? De tudo que é tipo de banca aí. Só pra mostrar pra vocês, a gente pode escolher aqui, ó. É um tema dentre vários, ó. Dermato, pediatria, hemato. Mas eu só escolhi um tema porque já é o do tema daquele tópico que eu quero fazer. E aqui a gente pode escolher, né? As bancas de prova. Eu deixei todas selecionadas porque eu quero fazer tudo mesmo. Eu quero fazer o máximo de questão possível. Então a gente vem aqui, dá iniciar simulado. E aí, é... Ele consegue separar aqui pra nós todas as questões do tema e da banca que a gente escolheu. Um homem de 22 anos foi vítima de trauma contuso no dorso. Não consegue mexer seus lemos inferiores. Está hipotenso e bradicárdico. O melhor tratamento inicial, reposição volêmica. A melhor forma de avaliação da perfusão tessidual na fase inicial de atendimento ao trauma é volume urinário. Um homem de meia-idade não identificado foi encontrado caído em via pública com várias escoriações, lacerações em membros, tórax, clano e face. O atendimento para o hospitalar apresenta-se inconsciente, sem verbalizar, sem localizar dor. Está ferradão. O exame de tórax revela creptações difusas, murmúrios diminuídos na esquerda. Então deve ter um pneumotórax à esquerda. Além disso, observamos que prova a fatura fechada na perna esquerda. Pulse 120, ataque cárdico, pressão arterial baixa, está chocando. Saturação 80. Está ferrado. Assinar alternativa que contenha prováveis diagnósticos e a conduta inicial mais adequada. Então calma aí, o que ele fez mesmo? Lacerações em membros, tórax, crânio e face. Está inconsciente, não verbaliza, não localiza. Creptações difusas e murmúrios diminuídos na esquerda. Ele pode ter um pneumotórax ou ele pode ter um hemotórax. Ele está chocando. Então tá, peraí. Pneumotórax, hemotórax, trauma crânio encefálico, choque neurogênico, tórax sem tese à esquerda. Acesso venoso central, não. Tracheostomia, não. Pneumotórax, hemotórax, choque hipovolêmico, obtenção de via aérea definitiva. Choque hipovolêmico, pneumotórax, hemotórax, drenagem de tórax à esquerda. Peraí, ele... Eu vou nessa aqui. Choque hipovolêmico, porque ele está com a pressão baixa e taquicárdico. Pneumotórax ou hemotórax. Porque está sempre lá com o murmúrio vesicular diminuído à esquerda. E drenagem torácica à esquerda. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que tenham gostado. Esse ano vai ser um ano difícil, mas a gente não pode surtar, pessoal, com o que a gente realmente quer. É claro que eu queria me dedicar muito mais aos estudos, para a medicina, para as provas de residência. Mas eu sei que eu tenho que trabalhar para pagar a faculdade. Então eu tenho as obrigações com o PH, tenho as obrigações para o Enem, para a medicina. Por mais que eu goste de estar lá, é claro que fica sempre aquela coisa. Poxa, eu queria ter um tempo mais livre na semana para me dedicar melhor aos meus estudos. Mas se a gente ficar se cobrando para o que é impossível, a gente vai acabar se frustrando e ficando triste, isso vira bola de neve. Então assim, faça o melhor que você pode fazer com a sua realidade. O melhor que eu posso fazer é isso. Então eu sei que eu vou dar o meu melhor com o que eu posso. Então não há motivo de eu ficar triste com isso. Por mais que eu sempre pense, poxa, eu preciso me dedicar mais. Então não fique preocupado também, caso você passe por uma realidade também que demande muito tempo de vocês, e que vocês, poxa, tenham suas obrigações. Fiquem tranquilos quanto a isso. E outra coisa importante, deixa eu pegar lá mais café, que eu queria até falar com vocês, é o seguinte, cara. Não tenham medo de testar outros modos de estudar, de mudar. Por exemplo, eu sempre falei que eu não gosto de resumo. Realmente eu não gosto de fazer resumo. Eu não tenho paciência. Eu não gosto de ficar escrevendo. Eu gosto de ficar só olhando a videoaula. Ou então só olhando a aula. Mas eu vi que não tem jeito. Não tem jeito para essas provas, não dá. Eu tenho realmente que resumir, senão eu não vou conseguir gravar os tópicos que caem em prova. Então assim, não fique sendo teimoso. Dê o braço a torcer. Porque concurso é isso, gente. É estratégia. Se a gente não mudar a estratégia quando é necessário, a gente não vai conseguir ter um bom resultado. Então por mais que eu, poxa, não goste de fazer resumo, eu tenho que reconhecer. Eu preciso fazer esse resumo agora. E de certa forma também assim, não é nem tão ruim. Tem algumas vantagens. Tem a vantagem de eu conseguir depois estudar mais rápido os conteúdos que eu já resumi. E o bem ou o mal, você acaba ficando mais concentrado naquilo que você está ouvindo. Porque você afinal quer prestar atenção no que é mais importante para anotar. Mas cuidado quando você quer anotar tudo que é falado. Porque você não vai estar resumindo nada. Você vai estar simplesmente repetindo toda a aula que foi falada para você. Aí aquilo acaba que não vira mais um resumo. Beleza? Vira uma, como é que se chama? Uma transcrição da aula. É isso que o pessoal faz. O cara espirra e está lá. Espirrou. Então cuidado quando eu fizer resumo. Beleza? Bota realmente o que vai cair na prova. O que é mais importante. Show de bola? Ah, mais uma coisa. Terça-feira eu vou dar uma aula especial no Pró-Medicina. Tá? É uma aula de revisão de vários tópicos importantes. E a aula vai ser chamada O Vestibular em Casos Clínicos. Então eu vou levar seis casos que eu já atendi. E todos esses casos a gente vai trabalhar com perguntas que já caíram no vestibular. Então assim, foi uma aula que me deu um trabalho para fazer. Mas vai ser muito bacana para a gente revisar conteúdos importantes. E a gente começar padrão ouro no ano letivo rumo à nossa aprovação. Beleza? Então gente, beijão para vocês. Fora agora reaprovado. Se não aguenta não se envolve. Chama que vem. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos aonde? Na aula do Pró-Medicina. Terça-feira, quatro horas. E nos plantões por aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho